Na tarde de ontem, dois irmãos foram executados aqui em Mossoró. Alcivan Vilar esteve no local. Vejam. Mossoró tem início de semana extremamente violento. A equipe de reportagem do Ronda Policial está aqui num local de duplo homicídio. Bairro Belo Horizonte. Polícia Militar faz o isolamento aqui. Dois irmãos, um homem e uma mulher, foram assassinados a tiros aqui em via pública. Até agora não há informações sobre a motivação do crime. Esse duplo assassinato aqui no bairro Belo Horizonte. O que eleva para 156 o número de assassinatos em Mossoró neste ano. A equipe vai continuar aqui no local. Vamos acompanhar o trabalho da perícia, o trabalho da Polícia Civil, para termos mais informações a respeito desse duplo assassinato. A gente já registra aqui as presenças da equipe do ITEP e também da Polícia Civil. O delegado Alex Wagner está representando aqui a DHPP, acompanhando o trabalho da perícia, hoje comandado pela perita Emanuela Pinheiro. Aqui no local do duplo homicídio. As vítimas já foram identificadas. Eram irmãos. Trata-se de Maria Aparecida Alencar da Costa Neto, 21 anos de idade, e Francisco Canidé da Silva Filho, de 20 anos. Muitas cápsulas espalhadas aqui no local. Crime que tem características de execução, já que as duas vítimas foram mortas com tiros na região da cabeça. A motivação desse duplo homicídio ainda é desconhecida pela Polícia Civil, que busca informações aqui no local para saber, para tentar entender o que foi que aconteceu aqui neste local. O Francisco Canidé, que era mais conhecido como Canidézinho, já tem passagem pelo sistema prisional. Aqui o pessoal não quis falar muito, né? Com quem a gente tentou entrevistar aqui, uma conversa informal, ninguém quis falar muita coisa. Aí vamos agora fazer os procedimentos de prática, né? Boletim de ocorrência, para abrir uma investigação e aí tentar colher informações da possível motivação para esse crime e a autoria. Agora, delegado, pela situação que foram encontrados os corpos aqui, é uma execução sumária? Com certeza. Com certeza foi uma execução. Tem cápsula de pistola calibre 380 pelo chão. Pelo que se vê, eles tentaram correr ainda, mas os irmãos foram alcançados e mortos. O trabalho da equipe pericial já foi concluído aqui no local, os dois corpos já recolhidos para exames no IML do ITEP. Nós vamos conversar com a perita criminal, Emanuela Pinheiro. Perita, o que é que se pode falar a respeito do que aconteceu aqui nesse local? Pronto, como vocês podem ver, foi um duplo homicídio, né? Pela dinâmica do local, as duas vítimas, elas estavam sentadas logo ali na frente, né? E foram abordadas e, pelos disparos, vieram a correr, caindo aqui na mesma rua. E a vítima número 1, identificada como Francisco Canidé da Silva, teve cerca de 15 perfurações entre entradas e saídas em toda a região do corpo. E a vítima número 2 foi Maria Aparecida Alencar, que teve cerca de 5 perfurações em regiões de alta letalidade, cabeça e pescoço. E no local encontramos 6 cápsulas de pontos 380 e 3 projéteis. Perita, os corpos estavam distantes um do outro, era possível que alguém tenha tentado correr? Sim, pela dinâmica do local sim, tentaram correr.